Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo e segue aí a polêmica do barbudo que falou o que falou, né? Gente, muita gente pode não entender isso como grave, mas é muito grave. Tenta no mínimo aí se colocar no lugar de Israel. Aí vocês vão entender a gravidade da situação dos familiares, das pessoas que perderam seus familiares, que estavam tranquilos em casa num dia normal. Aí vem um camarada desse, fala um negócio desse. Relações, esquece que não vai existir enquanto o barbudo estiver no comando aí, né? Tomara que os deputados tenham consciência do que foi feito, do que foi dito, dos crimes que foi cometido nesse discurso. Tenham vergonha na cara, porque a maioria, né? Infelizmente a maioria ali não vale um piqui ruído. Essa é a verdade, não vale nada. Tomara que mesmo esses que não valem nada, pressionem aí o Pacheco, não, o Lira, né? Para que ele acate esse pedido, porque é a única solução. Senão o barbudo vai continuar avançando, 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 até que não vai haver mais solução. Folha do Carnaval Carioca, sabia? É, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Barroso, veja só aí as imagens, o vídeo para você. Marcou presença no sambódromo da Marquês de Sapucaí. Isso foi no último sábado, no desfile das campeãs deste ano. Barroso caminhou na passarela do samba, dançou. Ao lado do carro da Viradouro, campeã do Grupo Especial do Rio, ministro. Também visitou o segundo andar do camarote. E a gente vê aí também nas imagens, ao lado do prefeito do Rio, Eduardo Paes. A festa, a folia, não tem como perder, não é, Augusto? Tem muito samba no pé, né? Fiquei impressionado com a ginga, a graça, com que dança, com que... E esse tem tudo para ser passista, de um possível bloco do STF. Eu acho o seguinte, aí tu não é obrigado a dançar samba com essa categoria que tem os passistas aí das escolas. Vai e vem o príncipe, então o príncipe Charles, bota o cara para dançar na mangueira. Dá no que dá. Vai o Barroso, tem que dançar, tem que dançar. Não dá. Agora, eu acho o seguinte, você viu que ele... O que é que dá você passar um ano? Um ano não, né? Três anos e tal, cercado por oito homens. Ele está cercado na primeira cena, já passamos? Que aparece uma mulher. Vocês viram, né? A chegada da mulher causou estranheza ali. Ele olha... Ele está acostumado a ter oito homens cercando. Aí, mais uma vez. Não estou fazendo nenhuma mudança, mas vejam só. Olha. Aparece uma mulher bonita. Ele não quer saber. Ele segue com a sua evolução. Que, olha, eu vou te contar um negócio. Se ele estivesse fazendo parte de alguma escola de samba, ele ameaçaria, ele contribuiria poderosamente para a queda dessa escola. Pode cair de divisão, de grupo. Porque não nasceu para isso. Não nasceu para isso e não nasceu, pelo jeito, também para ministro do Supremo. Então, é complicado. E, Ana, a gente vê aí pela movimentação corporal, pelo gingado dos dois, absoluto relaxamento. O Eduardo Paes, prefeito. Ele se acha passista. Ele gosta, ele se ajoelha cada vez menos. Vai diminuindo a popularidade, ele fica menos saídinho. Agora, o que faz falta nesse carnaval, poderia ter ido, é o Sérgio Cabral apresentando o Binha, se puder achar isso aí, vale apresentar até o fim do programa. Ele apresentando a Madonna Dilma Rousseff em inglês cabralino. O Binha certamente já está procurando esse arquivo para a gente. Presidente, off-brasil, essa que a Dilma, também, esse inglês que é a Dilma Rousseff. X é Presidente off-brasil. Coisa linda que é a festa do povo brasileiro com essas antas aí no meio. Daqui a pouco a gente acompanha esse outro registro. Mas é mesmo, Ana, um gingado? Como se não houvesse problema algum, nem no Brasil, muito menos no Rio, né? Não tem nada para julgar, né? Não, e olhando essas imagens aí, né, do Barroso sambando, sabe quem, na verdade, está sambando quando nós olhamos essas imagens? Nós, povo brasileiro. É o Brasil que samba diante de uma imagem vergonhosa. Imaginem vocês um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos sambando, sambando por aí, sambando com um copo, aí vai ali cochicha no ouvido de um político. Como que eu vou explicar essa imagem aí agora? Essa, essa imagem do cochicho, do abraço. Vou deixar para vocês, vocês me ajudam? Como eu explico essa imagem aqui para os americanos? Consegue, Silvio, ensaiar alguma tentativa de explicação? Os americanos jamais entenderiam. Mostra só, Paulo, porque foi criado o bloco dos seguranças, né? Se você tem uma escola de samba só com o STF, você vai ter a maior ala de seguranças do mundo, maior do que qualquer outro, que é a ala das baianas. Isso sim é o puro suco do Brasil. Isso porque tivemos também, tivemos também aquela imagem, né? Do Barroso com, num karaokê, não é isso? Sim, com a Alcione, não é mesmo? Com a Alcione, isso sim, aí sim é o puro suco de Brasil, né? Que é a bagunça institucional. Para além da falta de molejo, da malemolência do presidente do Supremo Tribunal Federal, é a bagunça institucional. O presidente do Supremo cochichando num momento ali de descontração com o prefeito do Rio de Janeiro, que, aliás, tinha apelido também na lista da Odebrecht na época da Lava Jato, que, aliás, era aliado do Sérgio Cabral, como lembrado aqui pelo Augusto Nunes, que foi condenado a 400 anos de prisão, mas está solto. Mas está solto por causa de quem? Do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que está muito claro, né? Não combina muito com o clima do país e do Rio de Janeiro, não é, Piotr? Claro que todos têm direito a se divertir, mas um pouquinho demais, né? Como disse a Ana, é uma sambada na cara do brasileiro. Adri, eu que fico falando de recato para juízes, sobretudo para ministros do Supremo. Eu fico, nem sei onde é que eu coloco o recato depois disso tudo, mas ali é um prefeito. Vamos lá. Vamos pegar só os fatos possíveis. Não vou nem voltar ao passado. Vamos olhar só. Como é que fica depois, se por acaso houver uma acusação formal contra o prefeito do Rio de Janeiro? A partir de agora, hein? Esqueça o que já aconteceu no país. O Silvio já citou a questão da Odebrecht, mas vamos lá. E esse caso vai parar no Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, no meio de um recesso, em que o presidente do Supremo é que dá plantão ali e atende tudo de forma urgente. Casos, por exemplo, que não podem esperar. Como é que fica? Espera-se que o juiz, nesse momento, tenha distanciamento do caso. Mas é o tipo de coisa que precisa disso? É necessário isso? Bom, enfim, é a questão do recato. Ana, eu acho que eu vou sugerir uma coisa para você. Se você for explicar isso para os americanos, só diz quem é um e quem é outro e deixa para lá. Traduz, um é prefeito, outro é ministro do Supremo Corte e deixa para lá. Pronto. Depois, acho que ele chegou à conclusão sozinho, viu? E, Pioto, eu coloco a frase derrotamos o bolsonarismo no contexto ou deixa para lá? Acho que sim, tem que contextualizar, sim. Aí é uma questão, uma informação, aí você não pode omitir essa frase. Aí é necessário, sim, eu concordo com você. Agora, Augusto, você pediu, o nosso Bernardinho achou, se de repente precisarem de ajuda para explicar em inglês para os norte-americanos, o que está acontecendo nessa cena que a gente acompanhou, podem pedir também para Cabral ou para a própria Dilma Rousseff, não é? O Augusto pediu, está aí o Cabral apresentando a Dilma em inglês. Eu sei, aquela conversa social legal. O João Santoro é bem melhor, é bem melhor treinando aquele time africano. Mas aí, com esse vídeo, eu vou apresentar a foto da farra dos guardanapos. Vamos adiante por aqui, então. Tem mais um intervalo para a gente fazer. Na volta, outros assuntos para a gente comentar juntos, hein? Continue conosco. O presidente Jair Bolsonaro, através de advogados, busca recuperar o passaporte para realizar uma viagem a Israel. Bolsonaro acha importante a presença dele em solo israelense para restaurar a imagem do Brasil no exterior neste momento. Seria uma forma diplomática de isolar a fala pessoal de Lula do entendimento dos brasileiros que condenam o discurso do petista. A defesa de Jair Bolsonaro, ao solicitar a devolução do passaporte ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, argumentou que não há risco de fuga. Ana Paula Renca, o Bolsonaro poderia, pelo menos, amenizar o desastre já causado por Lula? O Bolsonaro sempre se colocou, né, há uns quatro anos na presidência como amigo de Israel, visitou Israel algumas vezes, foi até o muro das lamentações, mostrou que seria conservada essa amizade, esses laços diplomáticos. Agora, Adriana, o Bolsonaro, ele teve a chance de não voltar para o Brasil depois das eleições de 2022. Ele poderia muito bem ficar nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar, e não voltar para o Brasil. E voltou, e seguiu a vida, e seguiu plantando e usando o capital político, o riquíssimo, aliás, capital político que tem. Ano importante, né, esse ano de eleições municipais no Brasil. A oposição tem muito medo dessa influência política do presidente Bolsonaro, e vai fazer de tudo para minar exatamente essa influência que ele tem ainda em todo o Brasil, mesmo como um político inelegível. Agora, é claro que o Alexandre de Moraes vai dar de ombros, porque o Alexandre de Moraes, ele dá de ombros para a Constituição do Brasil. Pois é, e Piotr, a gente aqui conversando também sobre o assunto, lembrando da visita israelense, muito generosa e amigável, né, solidária, aliás, de militares israelenses para ajudarem na tragédia que aconteceu em Brumadinho, em Minas, Piotr. Lembramos aqui, Silvio Navarro e eu aqui, foram 136 militares, como ajuda especializada na busca de sobreviventes depois da tragédia de Brumadinho, a cães farejadores e 16 toneladas de equipamento, como por exemplo, sonares, para tentar encontrar as pessoas naquele momento. Ou seja, uma cooperação humanitária que Israel não pensou duas vezes em oferecer ao Brasil e ela veio. Está aí a foto só para lembrar exatamente da chegada desse grupo aí, que trabalhou ao lado das autoridades brasileiras, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, dos policiais de Minas Gerais, das equipes de resgate, justamente para aumentar os esforços e garantir a possibilidade de encontrar sobreviventes uma missão humanitária rápida, urgente e efetiva, que naquele momento fez o que pôde para tentar minimizar as dores e todos os problemas causados pela tragédia de Brumadinho. Isso chama-se cooperação internacional humanitária de nações amigas. Nações que se respeitam e respeitam a história um do outro e que obviamente vão se ajudar no momento de dificuldade, que claro, nenhum de nós, nenhum país, obviamente vai poder dizer que nunca vai acontecer com ele, ou seja, pode acontecer com qualquer um e daí as nações se ajudam num esforço humanitário, respeito humanitário. O humanitário vem justamente do sentimento humanista que deveria estar na cabeça dos líderes de todo o mundo. Colaboração essa, Silvia, que foi muito simbólica, representativa. Em 2019, quando esses oficiais vieram para o Brasil, ninguém foi lá pedir, pagar, implorar. Israel ofereceu ajuda porque se comoveu. Houve uma comoção que foi muito para além das nossas fronteiras. Brumadinho foi uma tragédia, uma tragédia de grandes proporções que fica para a nossa história. E Israel tem profissionais com know-how para isso. Cães farejadores e essas toneladas de equipamentos são sonares, utilizados em submarinos, capazes de detectar vozes em profundidades. Pois bem, essa deveria ser a reciprocidade, pelo menos no discurso que o Brasil poderia emprestar agora a um Estado constituído, o Estado de Israel, que foi atacado pelas costas, covardemente por terroristas bárbaros que mataram, sequestraram, que assassinaram crianças. De forma que é até difícil da gente descrever aqui. Não é algo fácil lembrar o que aconteceu em outubro do ano passado. Um mês em que quis o destino, o Brasil estivesse à frente do Conselho de Segurança na ONU. Cadeira, assento permanente que Lula, lá atrás, desde o primeiro mandato dele, pleiteava. É preciso ter um integrante da América Latina, é preciso ter alguém com assento definitivo neste Conselho. Mas o Brasil passou vergonha em outubro do ano passado porque não teve a sua moção aprovada. Não teve a sua resolução aprovada justamente porque Lula e a diplomacia brasileira não têm coragem de afirmar simplesmente que o Hamas é um grupo terrorista. Não, pelo contrário, seu chanceler informal, cansamos de falar aqui no programa de ontem, o senhor Celso Amorim prefaciou um livro do Hamas. Portanto, ele é pró-Hamas. E é isso que nós estamos vendo de toda essa esquerda que é contrária a valores judaico-cristãos. Em relação ao passaporte do presidente Jair Bolsonaro, finalizo, por que foi tomado o passaporte? Do principal líder da oposição aqui no Brasil. Aliás, um grande líder da direita mundial, da direita latina. Por que foi tomado o passaporte dele? Risco de fuga? Em algum momento o presidente Jair Bolsonaro fez alguma menção de fugir do país? Pelo contrário, ele estará num ato na Avenida Paulista, céu aberto, exercendo seu direito constitucional e pediu que as pessoas não levem bandeiras, não levem cartazes, não enviem dinheiro para financiar nada. Isso é direito constitucional, direito de manifestação e reunião. Medo de fuga? Não, é evidente que não. Talvez seja medo, sim, que o presidente Jair Bolsonaro faça no exterior uma manifestação para que o Hamas liberte reféns, liberte crianças. Aí ele faria exatamente aquilo que o Lula não tem coragem de fazer. E que pelo menos, Ana, não aconteça aquele maior temor que você bem lembrou no seu comentário anterior de Lula ser declarado por Israel uma persona não grata e não o Brasil, os brasileiros, um país não grato. E também, Ana, o Clayton Binha me passa aqui a informação de que o porta-voz do Departamento dos Estados Unidos, Matthew Miller, diz que os Estados Unidos não concordam com a provocação de Lula a Israel. Coloca o próprio presidente Joe Biden numa situação muito complicada, né? Muito complicada porque agora, diante de eleições presidenciais importantíssimas aqui nos Estados Unidos, os democratas vão ter que se pronunciar contra essa barbaridade que o Lula disse. Porque por mais que o partido democrata aqui tenha, hoje esteja muito para a linha, ali na linha da extrema esquerda, ainda existem os democratas e muitos judeus apoiam os democratas nesse sentido e fazem pressão no presidente Joe Biden para que Israel tenha tudo aquilo que precise, né? Qualquer ajuda para se defender do ato terrorista do 7 de outubro. Então, mais uma vez, Adriana, o Brasil vai se distanciando da diplomacia, do que é correto, dos valores corretos e vai se aproximando do eixo do mal. Aquele que nas páginas antigas da história matou milhões, né? Milhões de pessoas no mundo, o Lula, que sempre flertou, que sempre incorporou na sua genética partidária o comunismo, ele, num recente discurso, disse, não, se quiserem chamar de comunista, podem chamar de comunista. Ele que disse que com orgulho tinha colocado um comunista no Supremo Tribunal Federal, mas ele não fala que o comunismo matou mais de 110 milhões de pessoas pelo mundo. E essa, na verdade, é a genética do petismo, do Foro de São Paulo. Uma genética que impera e que quer proclamar para o Brasil um sistema de submissão do povo brasileiro. Por isso que o ato do presidente Bolsonaro é importante no domingo e, muito importante, como ele entregou também esse ponto que o Augusto disse. Não tragam cartazes, não provoquem. Nós apenas queremos o reestabelecimento do Estado de Direito no Brasil, do respeito às leis. Agora, curioso, não é, Adriana? Chamaram o presidente Bolsonaro, principalmente os petistas, de nazista durante quatro anos. O presidente Bolsonaro, seus apoiadores, eleitores, parlamentares também que apoiam o presidente Bolsonaro, eles tiveram essa etiqueta de nazista durante quatro anos, mesmo sendo amigos do povo de Israel. E hoje, vejam só, quem proclama o que os nazistas de fato fizeram, a perseguição aos judeus, quem instiga e alimenta a perseguição aos judeus hoje? Justamente o petismo no Brasil. Pioto, fecha esse giro pra gente? Só pra deixar claro que a resposta do porta-voz do Departamento de Estado, o Matthew Miller, aí, ele foi perguntado por um repórter sobre qual seria exatamente o comentário que Antony Blinken, que é o secretário de Estado que está vindo ao Brasil, aliás, já chegou ao Brasil pra essa reunião do G20, dos chanceleres do G20, ele deve se reunir amanhã com o presidente Lula, se ele diria exatamente o que pensam os Estados Unidos. A pergunta foi objetiva e direta, e o Matthew Miller diz exatamente o seguinte, nós já fomos bastante claros que não acreditamos que um genocídio ocorreu em Gaza, ou seja, dando a entender que os Estados Unidos não recuaram em nenhum momento dessa posição e que são, por conseguinte, críticos a essa declaração do presidente brasileiro. Mais um rápido intervalo por aqui, na volta, o Senado pode votar ainda hoje o projeto de lei que pretende acabar com as saidinhas temporárias. Bom, pessoal, é isso aí. E as falas do Barbudo ainda estão repercutindo muito, porque, assim, muita gente pode ver isso como, ah, foi só uma fala. Mas não é só uma fala, tá, pessoal? Esteja no lugar das pessoas que passaram por aquilo. Se coloque no lugar de uma pessoa, vamos pegar aí, uma pessoa que foi violentada, uma mulher, digamos, foi violentada. Aí você tenta se colocar no lugar dela, e em um determinado momento ela reage a esse tipo de violência. Aí você chama ela de a violentadora cara. Você coloca num lugar, tenta imaginar o que essa mulher passou durante o período que esteve sobre o poder do violentador. tenta imaginar o que ela pensou, o que passou pela mente dela. Aí, de repente, ele vai e tenta de novo. É só uma suposição, né? Não é o caso, mas dá para muita gente tentar imaginar o que o Barbudo acabou dizendo aí. Ela vai lá e faz algo, né? Ela tenta violentar ela de novo. Outra pessoa, ela já está preparada, vai lá e... Que bum! Passa o serol no violentador. Que, para mim, esse tipo de homem aí... Já sabe, né? Para mim, esse tipo aí, eles... Não tem jeito. Não adianta você guardar ele lá por um período, tá? Esse tipo de pessoa. Vou até mudando o assunto aqui, né? Esse tipo de homem que faz isso. Para mim, só tem um jeito para ele, né? É o jeito que o ex-presidente Bolsonaro também queria. Nunca mais... Nunca mais ele faria isso. Mas coloque no lugar. Aí ela vai lá e reage e passa o serol no cara. E aí vem as pessoas criticar ela porque ela passou o serol no coitadinho, né? Coitadinho. Só queria abusar dela. Tadinho dele, né? Segundo os Barbudinhos aí, né? E a quadrilha. É mais ou menos nessa pegada aí. Não tem como defender as falas dele. Uma desculpa não vai consertar. Não adianta você pedir desculpa. Não vai ter conserto. Acredito. E a solução mesmo. Porque ele vai cometer outras, né? Não vai parar por aí. E se ninguém fizer nada, se realmente as assinaturas não forem ali num volume grande. Ele vai continuar e vai sentir por cima da carne, né? Vai se sentir por cima da carne. Vai se sentir a última bolachinha aí do pacote. E vai continuar avançando, avançando, avançando. Avançando, avançando, avançando. Até que chegar o momento que não vai mais ter para onde o povo brasileiro fugir. Não vai ter como ninguém reagir mais. E aí vai esgotar todas as alternativas, né? Porque vai ter dominado tudo, infelizmente. E aí vai ter que ir mais a próxima vez. E aí vai ter que ir mais a palavra.